Música Yau, yau, yei, yei Já começo, faço rima Tiro de escopeta Porque é AK-47 Uma caneta Isso que cê não entende Por isso faz careta Isso é areia Dentro de uma pureta Perdeu Toda agora o seu time Cê sabe que vai chegar o rimão da favela No verso, mata o punchline Inquilibente a guerra Agora acontece em serra Pois inquilibente não paro Jim Bell abaixo da creta Não é areia, não pureta É seu dama Eu sou MC aliado É sangue dentro do corpo humano Por isso você não sabe Não tá ciente Areia da pureta Informação na minha mente Por isso que agora você se para Por isso mesmo Cê sabe mesmo Minha rima não se compara Escopeta traz a caneta Ou retardado Tem sangue de cara hoje Pra todo lado Tarde, areia é rima Então repara Que a Elzin vai chegando Mandando uma rima rara Porque minha rima hoje Vai socar sua cara Se a areia fosse rima Se me chama de cara Por isso cê vacila, cê é um peso moço, carrega sua força dentro da mochila! Por isso cê vacila, cê é um peso moço, carrega sua força dentro da mochila! Por isso cê vacila! Peso moço na mochila, aqui eu faço frio, mas nem com um milhão de peso eu ganhei do rock e ri! E aí? Sabe que eu deixo o legado, Gaara, é da areia matando esses esforços? Ah, cê não ganha o rock, minha amigo esteja sóbrio! Gaara, você não ganha nem de si próprio! Cala a boca, agora você se encerra, eu sou o vitalismo que você passou da guerra! Por que que cê tá peixado, chegando aqui do lado, e depois ela fala que eu que sou retardado? Só que você é fraca, aqui me mereço, eu ganho de mim próprio, meu adversário sou eu mesmo! Eu não fui mesmo, mas eu conselho! Era eu mesmo, mas eu sou forte, eu fui e quebrei o espelho! Pode cê não entende? Essa é sua morte e o azar é do Kael, eu tenho 15 anos de sorte! Gol! Palma! Que batalha monstra, aí foi só o primeiro round! Gratidão a cada um que se colocou a prestar atenção, vamos votar por ordem de quem terminou! Foi a minha direita, é MC Guerra! Quem acha que guerra é merecedora do primeiro round, faz barulho! Diferentemente, quem acha que Gaara é merecedora do primeiro round, faz barulho! Um a zero guerra e tudo que vai? Volta! Menos só dignidade! Solta! Aí, geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os panos, as minhas skatistas ladrão! Geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Os panos, as minhas skatistas ladrão! Eles falaram de mão, eu sou cruel! Quesito de família, eu vim fazer o meu papel! Aqui tem mais pecados que a torre de Babel! Hoje a gente define quem é Caim Abel! Você termina a rima, então conversa! Você tem marca da maldição, eu tenho a marca da promessa! Por isso que agora você desiste! Para quem é escolhido, o inimigo não resiste! Isso aqui nunca foi, mano! Caim Abel! É a guerra! Tá caindo e subindo, tá o Gael! E aí... Eu sou cruel! Aí eu desci na terra! Fui pro meu papel! Falou de anjo? De deuses eu sou cruel! Desci para salvar a luz! Pessoa amená de eu! E aí... Esse que é o releto! Cê atura sempre quando envolve conhecimento! É o lugar é o que tá sumindo e seca abaixo! Eu sou os pose, eu vou ao alto e o céu tá ficando baixo! E o único que você não sabe, esse é o sereno! Eu sou anjo do céu, mas sou capeta no inferno! Como assim você é pose? No meio dessa pegada! Um pose diferente, mais de duas decorada! Aí... A moral não é esse estudo! Pose não é dois! Decorada ela tem tudo! Essa é a diferença! Faz a foto! Pra quem é pose de quebrada! E pra quem é pose de foto! Eles fazem que faz esse flash! Faz a pose aliado! Eu já desliguei seu flash! Isso aqui não é um flash! Cê sabe que é um suspiro! Seu talento nessa foto! Sobe iguais e vampiro! Ah! Só que agora tudo bem! É vampiro, não é vampira! Perdendo pro X-Men! Você e eu e vampiro! Por isso é desespero! Tiro olho na cabeça! Faço ele de tempero! Por isso que você não sabe! Você é blefe! Chama a Paola que eu to meio Masterchef! Sabe que eu sou o Tony e Ralph! Na roda eu sou Rampage! Me chama de vampiro! No Mike eu viro um pleite! E aê! Imagina que já faz parte! Aqui é vampiro real! Matando esse Zé Duarte! Oh! Terceiro! 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 Tenceu! Para o Ima! Você começa? Gal começa! Gal começa! Solta o beat, Faguleira! Gal Gal! médio arranca! Morelia! Aê! Este Gil vem! Mão pra cima geral! Mão pra cima geral! Mão pra cima geral! 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 Assim ó! E só tem duas opção! Qual que você vai escolher! Vai morrer ou vai matar?! Vai matar ou vai correr! Só tem duas opção! Qual que você vai escolher! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai correr! Uou! 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 Já começo bem assim, vou fazer aquele freeze na batalha, vem agora, cê não tem vocabulário Carlos em remoro sempre curte o itinerário, já que assunto é vampiro, perdoe escreve no dinário, oh, cê vão parar e dar isso, tô matando essa mina agora na batalha e no coke, nossa diferença no habitual vem de verdade, matando MC na D-Flex que é T-1 E esse Drácula com a ideia tonta, por isso que agora cê não entende, amigo, você suponca Chama esse Drácula que eu sou o Conde Miguel, na verdade agora é três e você para na boca, por isso que eu rimo, você faz a força e o Caio, mano, agora até repousa, quer falar de vampiro comigo, vou trazer força e aqui nós brilha de dia, todo fim da noite Pega sua boca, por isso eu faço assim, peguei a boca e peguei a corda, aí eu virei Odin, aí adianta eu fazer assim, Caiozinho Odin, guerra, faz o Rap Muzin Esses Odin, amigo, que logo já morreu, da mesma forma, mano, que o Valjuda Sadeu Essa que é a parada, você é renegado, seu futuro é tarão, eu tirei o tal informado É que eu sou Odin, eu sou pai do Loki, rimando comigo agora, você sabe que é sem zelo Guerra assinto muito, eu que sou seu pesadelo, não é Loki, coração que é um gigante de gelo Na verdade, amigo, você não faz sua bandeia, por isso que mano é muito mais que a sandleia Eu faço freestyle pra minha veia, você é Loki, então liga o look, eu tenho um leque de E o que vira é a Tanari, aí, sabe que é a Atari, isso não é Temari, atrasada, é a Atari Arthur, isso que seu freestyle é patético e não é prático, sai Temari, porque seu freestyle é temático, eu falo isso, pego o eco didático, que eu sou um professor, mando um olho nessa parte Claro que é temático, aqui não tem problema, é MC de assunto só e MC de varia tema Aí, essa que é a verdade, você é muito presa, vai ouvindo a letra É por isso que você se acostuma, eu não mudo o tema, isso é rap e a vivencia é só uma Na verdade, falo pra plateia MC de dupla face, que sempre muda a ideia Subaru Vamo na batalha Muito obrigado galera, com sua atenção, vamos a votação por onde, quem terminou, quem terminou foi Guerra, minha direita Que acha que deu guerra, levou e passou o e faz o pra confirmar barulho? Diferentemente que acho que Gael passou e pode só barulho? Pra confirmar barulho pra Gael? Barulho pra guerra? Gael na próxima classe.